De 12 a 21 de maio, canal Azenews presente na cobertura da 51ª exposição Agropecuária de Itapetinga. Olha, com certeza o Avante tem se tornado um dos grandes partidos do estado da Bahia, um grande aliado do governador Jerônimo e com certeza vai ter uma importância fundamental nas eleições de 2024, inclusive aqui em Itapetinga. O nosso partido terá candidato a prefeito, vai ter participação na política municipal, não só aqui em Itapetinga, mas em toda essa região, em toda a Bahia. E com certeza eu vou estar ao lado do deputado Ronaldo Carleto para que a gente possa fazer desse projeto e desse partido, um dos maiores partidos do estado da Bahia. Além da recepção dos vereadores, Valdeir, Tiquinho e outros vereadores, o senhor também é recepcionado pela presidência da Câmara, João de Deus. Uma visita institucional ou já traz a ficha para a filiação, João de Deus, Avante? Olha, com certeza fui muito bem recebido aqui pelo presidente João de Deus, que faz um grande trabalho aqui frente à Câmara Municipal de Itapetinga. É um vereador já de quarto mandato, então sem sombra de dúvida tem história aqui nessa cidade. E é claro que eu não poderia deixar de fazer o convite para que ele possa também estar ingressando nas fileiras do Avante, participando desse projeto junto conosco. A gente sabe que ainda não é o momento, porque os vereadores não podem agora migrar de partido, precisam aguardar a janela partidária. Mas já deixei aqui as portas não abertas, mas escancaradas, para que ele possa também se juntar conosco nesse projeto. E para que juntos a gente possa fazer uma construção para Itapetinga melhor. E para que juntos a gente possa fazer uma construção para Itapetinga melhor.